Fala moçada, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje estamos aqui com a nossa SAG R1000 5.5, gaysan de 60 kg Estamos aqui também com a nossa GAMO, o Superfusio 5.5 e também com gaysan de 60 kg O teste de hoje moçada será nas barras de sabão Vamos ver, aqui tem mais potência Lembrando pessoal, que estamos aqui fazendo uma ação de uma roça R8 novinha em folha Vocês vão doar apenas R$ 60,00 e vai concorrer aí uma roça R8 novinha com nota fiscal no seu nome Como que eu participo Edson? Clica aqui na descrição que vai ter o link do grupo do WhatsApp Vai lá que eu te passo as coordenadas Já pensou que com apenas R$ 60,00 você ganha uma roça R8 novinha A hora é agora Lembrando vocês pessoal, que eu vou usar aqui dois tipos de chumbinho no nosso teste Que será o DESTROY de 1,08 grama e o outro será o PROMAX 0,94 gramas Vamos iniciar o nosso teste aqui com a nossa GAMO, tá bom? Eu vou utilizar moçada, um chumbinho de cada Com a GAMO, eu vou utilizar um chumbinho PROMAX E um chumbinho DESTROY Com a SAG vai ser a mesma coisa, tá bom? Vamos iniciar agora o nosso teste Deixa eu só pegar aqui o chumbinho Eu vou iniciar aqui Com o chumbinho PROMAX, tá bom? Vamos ver É incrível como é bem facinho de bascular a GAMO Viu moçada? É bem levinha, tá? Vamos para o primeiro com o PROMAX Com a nossa GAMO, tá? Agora vamos para o segundo Será com o DESTROY Bora lá Prontinho moçada Já foram os dois chumbinhos aí Um com o PROMAX e o outro com o DESTROY E agora será com a nossa SAG R1000 Do mesmo jeito, tá? Vou utilizar aqui, ó Primeiro o PROMAX Com a nossa SAG, né? Vamos lá Com o PROMAX já foi Agora vamos para o chumbinho DESTROY Aqui na nossa SAG R1000, hein? Vamos lá Prontinho, meus amigos Já foi aí os quatro chumbinhos Dois em cada Agora eu vou aproximar aqui a câmera Para ver qual das duas conseguiu atravessar mais barras de sabão E agora vamos ver aí Qual foi a que conseguiu atravessar mais barras, hein moçada? A primeira não é novidade, né? Todas com certeza atravessam sempre Ó, a primeira barra Isso aqui de cima foi o PROMAX Na nossa GAMO Esse segundo aqui Foi com o DESTROY Com a GAMO, tá? Já esse de baixo aqui, ó Foi o PROMAX na SAG E o DESTROY com a SAG Primeira barra já foi Vamos para a segunda Segunda barra, moçada, ó Esse em cima foi o PROMAX na GAMO Segundo com DESTROY da GAMO Terceiro PROMAX com a SAG E o de baixo o DESTROY com a SAG também Todos os quatro atravessaram Na segunda barra Vamos para a terceira barra, moçada, ó Já na terceira barra O PROMAX na GAMO Atravessou Porém, o DESTROY Ele ficou parado aqui na terceira barra Com a GAMO Aqui embaixo foi o PROMAX Na SAG O PROMAX na SAG também Atravessou a terceira barra E o DESTROY, moçada Deu empate aqui, ó Tanto na GAMO Como na SAG O CHUMBINH DESTROY ficou aqui agarrado Na terceira barra E os dois PROMAX Tanto um em uma como na outra Também conseguiu atravessar A terceira barra, tá? Vamos ver agora aqui O resultado na quarta barra, tá? Deixa eu ver aqui Na quarta barra, moçada Esse de cima aqui, ó Foi o da GAMO Com o PROMAX, ó O CHUMBINH Ficou aqui bem no início, ó Aqui o CHUMBINH PROMAX O CHUMBINH Tá praticamente, ó Intacto, tá? Nem chegou a amassar com a GAMO Já na SAG, moçada Também não conseguiu Atravessar a quarta barra Porém O CHUMBINH Aqui com a SAG Ele perfurou Praticamente Bem mais do que a GAMO O da GAMO O da GAMO ficou no início Da quarta barra E o da SAG Digamos que ficou lá No meinho da barra De sabão Porém também, ó Não conseguiu Atravessar a quarta barra Ou seja Nesse teste aí É... A nossa SAG Teve pouca diferença A mais do que a GAMO Bom, meus amigos O resultado foi o seguinte Com o CHUMBINH O PRO MAX A nossa SAG Ela furou Um pouquinho mais Que a GAMO, tá? Já com o CHUMBINH DESTROYER As duas ficaram Empatadas Tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho Para fortalecer Tamo junto E até a próxima E até a próxima